Essas são as questões políticas que o presidente Lula precisa resolver. Essa semana os dois tiveram um encontro. A ministra vem fazendo um bom trabalho, tem mostrado uma dedicação muito completa a essa área tão importante para o Brasil e para o mundo que é do turismo. A minha cidade, São Raimundo Donato, que é um centro de turismo arqueológico dos mais importantes do mundo, é patrimônio nacional, patrimônio internacional da humanidade que é determinado pela Unesco. Tem os sítios arqueológicos, mas em maior quantidade de pinturas rupestres, em maior quantidade de todo o mundo. Nós temos o Delta do Parnaíba, temos o Barra Grande, são muitos atrativos que tem o estado do Piauí nessa questão do turismo. E, se dependesse da minha vontade, mas evidentemente que não depende, a ministra continuaria porque ela está fazendo realmente um bom trabalho. Eu apenas a convidei para visitar São Raimundo Donato, evidente que ela ainda é São Raimundo Donato, nós também a levaríamos à Barra Grande, ao Delta do Parnaíba, que são pontos turísticos muito importantes. O Brasil tem um grande potencial turístico e, infelizmente, nós não temos a quantidade de turistas do potencial que nós temos. É uma área do Brasil que foi descuidada ao longo do tempo e a gente fica realmente impactado quando vê que países minúsculos, com atrações muito menores do que o Brasil, tem muito mais turistas do que o Brasil. O turismo externo de pessoas que visitam o Brasil realmente é uma coisa muito pequena em comparação aos demais países do mundo.